Somos Brasil, esse país continente repleto de riquezas e de pessoas que acordam todos os dias com planos, sonhos e muita vontade de fazer dar certo. Mas não podemos ignorar que somos também uma terra de profunda desigualdade social. Por isso, trabalhamos todos os dias para encontrar os caminhos e assim transformar o presente e o futuro. Somos Brasil e acreditamos no empreendedorismo como propulsor do desenvolvimento social. É preciso multiplicar novos negócios, gerar renda e riqueza. Porque somos milhões de pessoas querendo crescer, prosperar, chegar ao fim do mês com dinheiro no caixa e energia para começar tudo de novo. Somos Brasil e contamos com o FDC Empreenda, um movimento para empreendedores em cada canto desse país. Porque essa é a nossa missão, educar para o empreendedorismo e ser um Brasil cada vez melhor. O FDC Empreenda, um movimento para empreendedores em cada canto desse país.